Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vlog neste canal para quem já me conhece, meu nome é Marcely e eu moro na Coreia do Sul, vamos que hoje é dia de festa. Chegamos gente, é a água né, paramos aqui no estacionamento na parte de baixo, que é em cima, muito sol, fritala, vamos voltar para o carro que está aparecendo um fogo. Vamos lá. Vamos lá. Coisinha limpa. Devagar. Hum, olha o cheirinho de carro, vamos lá, uma churrascaria. Devagar menino, vai. Acabou de chegar, deixa um bolinho, vamos comemorar o aniversário do ônibus, deixa o ônibus, deixa o ônibus. Deixa o ônibus. Vamos lá, vamos lá sentar, vem. Aqui no restaurante tem uma zona para criança. Nossa, não sei não. Cuidado hein. Tem uma menininha ali que está... Simbora aí, está tudo bem aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou ali Daniel, cara de parceira Depende do sofê Cuidado com o derramagem Ai meu cabelo Fumaça Hum 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?